Música Música O cara é bravo Sai de trás Sai do meu baiano Pô, ta louco meu O cara é preparador Música Trombeio os moleque no poço da EU A noite é uma criança, vamos ver Música 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 Olha a marca que ele tem no chão Olha a marca Isso é verdade bicho Isso é verdade Olha a marca Olha a marca Olha a marca Olha os importes aí na pista No Corredas Proibidas Sim M3 Levou caralho 2, 0, 2, 9 2, 4 na esquerda 5, 8 na direita 9, 1, 5, 8 na direita 9, 3, 65 Golzinho 4 por 4 Arde o olho Ai de ouro arde Nossa 6, 0, 3, 7 a 200 km por hora 300, 200 km por hora 6, 46 Caralho Tô até bom 6, 0 200 km por hora Quase bateu Tá uma porra Quase bateu É peso pesado 6, 0, 3, 6, 0, 3, 0, 2, 0 É o jantinho O que é que ele é lítio, o negócio é brabo. É brabo, 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 não é, amigo? Olha o tamanho da campuzada, amigo. E, amiga? Pessoal, fica pra trás aí, ó, tem muita gente aqui na frente. Não fica na frente da ambulância, por favor. Eita! Eita, puxa vida, bicho. Dois. Pode ligar o celular, marca a rebarragem telar, e vai ligar o celular. Sabe o que é o difícil de imaginar? Que isso é um tempo ruim pro carro dele. Foda, né, não? E o ronco? Caralho! Não, bate aí. Até o caralho foi junto. É o anselmo na pista da esquerda. Olha só o turno horário. 6195 a pista. Vai, 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 vai. Vai segurando. Prevendo. Quando eu tô do lado errado, eu tô da com a senhora. É disso que nós gostam. Você gravou, pelo menos? Não. Pode parar, mano. É disso que eu tô... Recente-se mesmo, cara. É isso que eu tô aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaziada, que eu saiba, esse é o gol mais rápido que tem em São Paulo. Vocês que tem mais informação, vai lá embaixo e comenta. Se tem gol mais rápido em São Paulo, qual é o tempo dele? Vai lá nos comentários. Presta de aceso. Tchau, tchau. 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 Você viu que o vouzinho ficou igualzinho no Eclipse do Leia no primeiro filme, com aquela parte de baixo raspando no chão? Você tá brincando? Não. Você viu a lapareira que o Chevette soltou? Vi. Deu esse tamanho? Deu pra ver na câmera. Parecia o consolo que ficou 60. Nossa, você me respeitou. Você tava gravando os carros, a menina que tá aqui do lado falou, eu queria aparecer na câmera do menino, e apontou pra você, grava ela aqui ó. Cebola cair no olho, o vinagre cair no olho, deve arder, agora é esse nitrometano que sai desse gol. É nitrometano? Não fica assim ó, toda vez que ele acelera, eu fico assim, tentando gravar. Das últimas vezes eu te zoei porque eu tava de óculos, mas essa vez entrou, dentro do óculos... É louco, é tipo jogar pimenta no olho assim. Se pôr pimenta é mais leve. Jusão... Esse é o vão mais rápido que eu te faço. Nole, seis, zero de 60. Rapaz, seis, zero de 60. Esse é o voo mais rápido que eu já vi. 6-0. 7-0. 7-0. 7-0. 7-0. 8-0. 7-0. 8-0. Vamos lá. Começa mais perto. Vai descer. 5-0. 6-0. 5-0. 11, meu amigo. Segura que o negócio é louco, meu amigo. E aí? 6-0. O cara é bravo. 6-0. Mais uma vez aprontando. Delvanay, número 11, na direita, número 29 e o Robson. Na pista da esquerda. E a galera acompanhando. Estevão oficial compartilhando pelo like. Vamos lá. Meia-meia na esquerda. Meia-meia também na direita. Vamos ver o escado. 10. 1-3-8 na direita, meu amigo. E 10-1-5-5 na esquerda. Fazendo esse joga. Se você quiser. A esquerda. Passa a pista da esquerda. 9-7-3. Roleta ou Ford Ka? Ford Ka. Ford Ka, cara. É a primeira vez na pista da esquerda. E ele perdeu a gira, que o seu baratinho aqui na direita. E ele perdeu a gira. 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 É tira o vale bem né amigo? É, eu acho que... Não, para quem vai perder ou faz o carro Ah tá Ju, verdade, verdade Vai correr a 125 agora estágio 2, mas eu queria falar O Ford Ka fez o tempo que o Jetta estágio 2 faz Um Ford Ka irmão E você viu que o tração dianteira meteu 7-0 Tá boa E a BMWzinha contra o Voyage e a BMW vai jantar Confia no pai, grava Eu vou no Voyage, sabe o que você falou Vai mesmo Número 10 na direita, Rafael Rodrigues Ah não vem não, vai ter volta Olha ele fazendo graça hein É o número 13, o Daniel Henrique Para esteja aceso Para o GBS 223-02-63-0-6065 na direita Piça na direita 9272 7, 7, 7, 4, 198 quilômetros da paz 2, 4, 100 metros, 1 para 6, 1, descendo lá embaixo ele 9, 0,68 de pista com a reação 9,8, 13 2, 6, 1, 9, 0,47 1, descendo lá embaixo ele 9, 0,47 7, 7, 7, 8, 9, 0,47 E aí, JTGL em estágio 1 ou golzinho? Eu vou de AP antigo Eu vou de GL então AP novo vai tomar pau Rapaziada, vocês sabem quanto eu sou fã de carro Nutella, né? De carro importado Mas agora vai correr um gol GTS ou GTI, não sei Contra o Chevette, olha que rachalinho O ônibus é turbo? Ou é nitro? Não sei, mas o golzinho aspiradinho ali, eu acho que é aspirado, vai dar um pau no ônibus Eu sou Lutz O ônibus O ônibus? O ônibus é fundo? Esse é assim ou não? Não, nitro O Portela O Portela Deve ser de onde o barulho O email O apo O ônibus O ônibus 7, 5, 14 de pista com reação É o Maré na pista da esquerda Número 46, o Caio Silva Parece que não está tendo marca número 7, 36 O Maré na pista da esquerda O Maré na pista da esquerda 2, 5, 2, 6 Com 100 metros de amarela Embaixo, 6, 4, 13 9, 4, 4, 9 Com a reação 9, 5, 7, 2 Rapaziada, correu o Voyage antigo contra o Voyage novo O Voyage novo ganhou Porque a categoria de hoje é 9,5 E ele foi o mais próximo de 9,5 Então quem levou foi ele O Maré na pista da esquerda O Maré na pista da esquerda